Música A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família Bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal Hoje você vai participar da palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor Uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração É muito importante você pegar papel e caneta e anotar o que Deus vai falar Para você entender e guardar no coração a mensagem que será pregada aqui Pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa Uma mensagem que pode transformar a sua vida Logo depois da palavra nós teremos também louvor, adoração Um louvor para edificar a sua fé O quadro Mulher Cristã hoje também está preparado para você ser edificado E nós teremos um momento de oração Onde juntos vamos buscar a face do Senhor Muita gente tem sido edificado no final do programa com esse tempo de oração E é muito, muito importante que você continue conosco do começo ao final do programa Está no ar o Movimento Pentecostal Conheça o novo curso livre de Teologia à Distância da FAE-CAD Aulas especiais com os comentaristas das lições bíblicas da CPAD Videoaulas Poros Provas E atividades de aprendizagem online Certificado de conclusão do curso e muito mais Não perca essa oportunidade Inscrições e informações pelo site FAE-CAD.com.br Apoio CGADB e CPAD Glória a Jesus Bom, começando o programa E você que já faz parte dessa história Que acompanha o Movimento Pentecostal há muito tempo Sabe que o nosso programa começa com a palavra de Deus Pastor José Wellington com a palavra Muito obrigado, Pastor João Eu quero cumprimentar a todos nossos queridos irmãos E muitos telespectadores com a paz do Senhor É uma satisfação para o meu coração Poder nesse instante estar pertinho de você No seu lar Falando ao seu coração Procurando de Deus Receber dele uma palavra Para edificação Para alegria E para a felicidade da sua vida Porque, meus senhores A palavra de Deus É poder E é um poder Que você não pode medir toda a sua dimensão Pois traz para o homem o benefício continuado E para isso, nesse instante Eu quero lhe convidar Para, se você tem uma Bíblia Apanhe a Bíblia Veja no Velho Testamento O livro do profeta Isaías Isaías, capítulo 6 E eu vou ler somente o primeiro versículo Mesmo porque O texto que eu vou ler É muito conhecido dos irmãos E também de muitos que gostam de ler a Bíblia Capítulo 6, verso 1 Está escrito assim No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor Assentado sobre um alto E sublime trono E o seu séquito Enchia o templo Amados Deixe-me dar pequenas informações Acerca do rei Uzias Este homem Foi escolhido por Deus Para reinar Sobre Judá E o seu reino Durou 52 anos Isaías Este homem Uzias Durante 52 anos Ele foi Objeto da benção de Deus O seu governo Foi próspero Ele edificou cidades Ele prosperou Em todas as áreas Administrativas Da sua vida Mas Depois de 52 anos Fortalecido no governo Uma autoridade Exemplar A Bíblia diz Que Uzias Ele Se exaltou Deixou De entender Que Deus está Sobre todas as coisas E que Na vida espiritual O Senhor Deus É aquele que Determina Ele é aquele Que dita as suas regras É ele o Senhor Que ordenou Como o homem Se aproximar dele Através de um momento De adoração E o rei Uzias Entendeu Que como a grande Autoridade que era Ele poderia Entrar no templo E oferecer Sacrifícios No lugar de um sacerdote No lugar de um sacerdote O que não era permitido Pela palavra de Deus E enquanto ele estava lá Dentro do templo Chegou o homem de Deus O sacerdote Que ministrava diante do Senhor E nos diz o texto sagrado Que ele foi reprovado O sacerdote O sacerdote O homem de Deus Disse Majestade O Senhor é rei Mas aqui Para Ofertar Ao Senhor Esta maneira De se aproximar De Deus Este incenso sagrado Só quem pode Ofertar São aqueles Que foram Determinados Pelo Senhor Ungidos por Deus Para esse determinado Trabalho E ele ficou zangado O rei Contra o homem de Deus E nos diz a Bíblia Que naquele momento Deus o repreendeu Trazendo a lepra Para a sua vida E veja que coisa difícil O rei ficou leproso Foi obrigado a sair De dentro do templo E também Não pôde mais Estar no palácio Nos diz a Bíblia Que até o fim Da sua vida Ele morava Numa casa Inseparado Porque a lepra Assim Exigia Ele tinha Que estar Separado Da sociedade Pois bem Morrem os dias O trono Fica vazio Mas eu quero Lembrar uma coisa Há um trono Do céu Que está ocupado E Não ficará vazio Nunca Os homens Reinam Os homens Assumem governo Os homens Assumem a administração Mas o período Passa Mas no céu Há um rei Que reida E reida Eternamente Pois bem Eu queria Nesse instante Dizer para você Que A ausência De usias No governo Causou crises E crises Em várias áreas Da vida Nos diz a Bíblia Que Com o trono vazio Meus senhores O governo Começou A se dissolver As finanças Começaram a ficar Deterioradas Sim senhores O poder O poder Legislativo Começou A aprovar Leis Que prejudicavam Os pobres O poder Judiciário Também Os juízes Estavam com a sua Toga manchada Porque alguns Estavam recebendo Propinas E fazendo Coisas Indecorosas Inaceitáveis Na área Juridicional Pois bem Mas Era na verdade Uma crise Tremenda Por todos Os lados Interessante Que O próprio Povo agora Estava sofrendo E Isaías O homem De Deus Conhecendo A autoridade Do Senhor Deus Ele então Buscava uma solução E aqui está O meu assunto Nesse instante Senhores Se alguém Que tem Crise Na sua vida Crise Na vida espiritual Crise Na vida moral Na vida do lar Nos seus negócios Na sua amizade No seu próprio físico Com problemas E enfermidades Senhores Aonde buscar Uma solução Isaías Foi No lugar certo A Bíblia diz Que ele foi Para o templo E ali Na presença De Deus Orando O Senhor Deus Não só Ouviu A sua oração Mas lhe deu Uma linda Visão Isaías Viu O trono De Deus E ele então Exclamou Com o coração Cheio De muito Temor Ele disse Eu vi O Senhor Assentado No seu alto E sublime Trono E o seu Secto A sua glória Enchia a casa Ora meus Senhores Naquele instante Quando Isaías Estava Na presença De Deus Aquela revelação Lhe trouxe Uma conscientização Do que Verdadeirmente Ele Isaías Representava Sim Cada vez Que eu E você Nos colocamos Diante de Deus Nós compreendemos A grandiosidade De Deus E o quanto Nós somos Pequenos Naquele momento Isaías Disse Ai de mim Porque eu vi O Senhor E estou Com medo De morrer Eu estou Perecendo Porque eu sou Um homem De lábios Impuros E que habito No meio De impuros Lábios Naquele instante Como Deus Tinha um propósito Na vida De Isaías Ele mandou Um anjo Que com Atenas Foi no altar De Deus Apanhou Uma brasa Viva Veio Queimou Os lábios De Isaías E o Senhor Então perguntou Para Isaías Isaías Agora Já que você Está com seus lábios Queimados Purificados A quem Eu poderei Usar Isaías Então Se apresenta A Deus E diz Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Meus queridos Irmãos Meus amigos O que eu queria Deixar Neste breve Instante Bem Pontilhado Para a sua vida Se você Precisa De solução Saiba Que Deus O Senhor É a fonte Real É a fonte Ideal Onde eu E você E todos nós Encontramos Solução Para as nossas Dificuldades Deus abençoe A você Deus abençoe A sua família Deus abençoe A todos Seus passos Que você possa Continuadamente Estar na presença De Deus E nunca se esqueça Tem crise Busque solução Deus tem a solução Para todas as coisas Deus abençoe A você E a sua família Em nome de Jesus Obrigado Pastor João Desseguimento Amém Glória a Jesus Deus abençoe Meu pastor Que Deus abençoe A todos vocês Que estão aqui No movimento Pentecostal E agora Chegou a hora Do louvor Da adoração Glade Damas Adorando ao Senhor É tempo da igreja Despertar Usar as armas Contra o mal Estamos chegando Na hora final Isto não é brincadeira Isto é real O mundo está em crise Já podemos ver A moral e o bom costume Desaparecer É reino contra reino Nação contra nação Filho contra pai Irmão contra irmão Ele vai voltar Não é brincadeira Ele vai voltar Olhe para não ficar Ele vai voltar O tempo está afinando Ele vai voltar Jesus voltará O mundo está tentando enganar Aqueles que a Cristo querem ser fiéis Mas santidade é preciso pra encontrar O noivo que a igreja esperando está Vigia e fica Vigia e fica ela Então era E sem pensar O noivo está voltando e não tardará A noiva santa vai entrar no céu Viver pra sempre ao lado de Deus Ele vai voltar Não é brincadeira Não é brincadeira Ele vai voltar Ele vai voltar Olhe para não ficar Ele vai voltar Nós estamos tentando enganar Ele vai voltar Ele vai voltar Jesus voltará Jesus voltará Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar O tempo está ficando, ele vai voltar Jesus voltará Louvor, adoração, para edificar a sua fé Para edificar de maneira muito direta o seu coração Palavra, louvor e vem mais uma vez um quadro que muitas pessoas amam Mulher Cristã Hoje com a irmã Lídia Dantas no ar A paz do Senhor, pastor João Barbosa A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal A você minha amada irmã que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje A paz do Senhor, como é bom estarmos juntas Muito bom, muito bom meditarmos em algo que o Senhor tem colocado em meu coração E eu acredito que eu vá conseguir, com a misericórdia de Deus, transmitir para o seu coração, minha querida Um trecho da palavra do Senhor que está registrado no segundo livro dos reis, no capítulo 5 O versículo 3 Diz E disse esta A sua senhora Tomara que o meu senhor estivesse Diante do profeta Que está em Samaria Ele o restauraria da sua lepra Minha querida irmã Vamos meditar um pouco A respeito Do resultado Na formação de nossos filhos Que resultado podemos alcançar Infelizmente A sociedade tem sofrido Com jovens e adolescentes Que não tiveram oportunidade De ter uma boa formação moral e espiritual Quanto a violência Crimes Imoralidades Nós temos presenciado Que muitas vezes atentam contra as pessoas E contra as próprias vidas dos jovens Dos jovenzinhos Você já pensou que isto pode ser o resultado de lares que não contam com a presença de Deus? O versículo que falamos O versículo da palavra de Deus Nos leva A meditar na importância De estabelecermos um padrão De educação moral E espiritual Em nossas casas Porque isso Por certo Beneficiará A própria pessoa Assim como Toda a sociedade A menina judia Que vivia na casa do general Na Amã Via de perto O sofrimento De alguém Aparentemente Ele aparentemente Parecia ser Um homem realizado Um grande general Então parecia realizado na vida Mas Ele sofria de uma enfermidade Muito grave Que muito lhe incomodava E que o fazia sofrer A boa formação daquela menina Fez com que sentisse compaixão Da situação de Na Amã E ela Fez saber Que havia solução de cura Para a sua situação Ela Certamente Aprendeu em sua casa Que Samaria Lá em Samaria Havia um homem de Deus Que poderia resolver O problema de Na Amã O importante foi Que ela Não se calou Diante daquela situação Ela não se calou E mesmo Sendo uma criada cativa Ela Deixou de lado Qualquer temor Rancor E Anunciou A esposa de Na Amã Que havia uma esperança De cura Caso ele aceitasse Ir Até Samaria E lá Procurasse O homem de Deus Assim fez Na Amã Ele deu ouvido Ao que a sua criada Contara A sua esposa E Na Amã Deu ouvido E aí Alcançou a cura Para a lepra A enfermidade Que o maltratava E a partir de então Firmou O propósito De Adorar Somente Ao Deus De Israel Veja Minha irmã Que lindo A menina Que Aprendeu Em sua casa De onde De onde Ela veio De onde Ela foi Trazida Escrava Ela aprendeu E foi fundamental Para que o nome Do Senhor Deus Fosse glorificado Através Através Que as pessoas Sejam formadas Para serem Bênçãos Para si mesmas E Para com Os que com elas Convivam Minha amada irmã Não se esqueça Não se esqueça Que nós Ensinemos Aos nossos Filhos Aos que estão Próximos De nós Quem é O verdadeiro Deus O Deus De Israel O Deus Que nós servimos E é maravilhoso Saber Que os nossos Poderão Testificar E outras Vidas Serem Alcançadas Para a glória Do nome Do Senhor Que Deus A abençoe Que Deus Abençoe Todos os Seus Que em tudo Em tudo As nossas Vidas Sejam sempre Para a glória De Deus Minha amada O nosso número De whatsapp Está aqui Na tela É 11 9 9569 3720 Eu agradeço Muito ao carinho De vocês As mensagens Lindas As orações E Vamos nos Comunicando Que Deus Abençoe A todas Em nome De Jesus Pastor João Barbosa Está com Senhor Glória a Jesus Deus abençoe Irmã Lídia Deus abençoe As mulheres Do Brasil Nosso programa Está chegando Ao final E eu fico Assim Com dó De terminar O programa Eu gosto De estar aqui Me faz muito bem Participar Da palavra Do louvor Me sinto muito bem Ouvindo O que Deus Está fazendo No Brasil inteiro Com as matérias Preparadas Enfim Eu gosto Do movimento Pentecostal E já tem Muitas pessoas Que não Perdem Um programa O que você Pode fazer Para nos ajudar É Falar Para as pessoas Mandar um link De contato Falar Do movimento Pentecostal Que está no ar Sempre com Um programa Inédito Aos sábados O programa De hoje É único Depois Nós teremos Um outro Programa Para edificar A sua fé Faça parte Dessa história E nos ajude A levar O movimento Pentecostal Para mais pessoas Ok Vamos orar Vamos falar Com Deus Se você está Em casa Se você Participa Do movimento Pentecostal Eu quando Estou fazendo O programa E saio Por essa porta Aqui Quando eu saio Por aqui Eu digo Sempre ao começar O programa Paz do Senhor Meus irmãos Quando eu faço Isso Eu faço Com um coração Quebrantado Porque eu sei Que está começando Uma nova Programação E isso Certamente Vai edificar A sua vida Então O movimento Pentecostal É feito Para você Crescer Na graça E no conhecimento Nesse momento Nós vamos orar Vamos falar com Deus Se você puder Feche os olhos Eterno Deus E eterno Pai Quero te glorificar E te adorar Por participar Do movimento Pentecostal Te agradecer Ó Deus Pela vida Daqueles que nos ajudam A colocar Este programa No ar Cada um Daqueles que Capta as imagens Daqueles que editam Daqueles que Fazem a produção Que tu possas Abençoar A todos Envolvidos No movimento Pentecostal Quero rogar A tua benção Ao nosso presidente Da saúde Ao pastor Senhor Da forças Físicas E sabedoria Abençoe Também o irmão Ronaldo Senhor Diretor Da CPAD Que a tua benção Esteja sobre Nosso querido Irmão Ronaldo Pai Continue abençoando Este lar Esta casa Esta família Continue guardando O teu povo Pai querido Eu rogo A tua benção Sobre esta casa Rogo a tua benção Sobre esta família E peço Continue Senhor Ajudando Os teus filhos Pai santo E eterno Eu rogo Essas benção E lhe agradeço Em nome De Jesus Amém E amém Glória a Deus Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe A sua casa Que nunca te falte A paz Que nunca te falte A alegria Que a benção Do Senhor Continue marcando Toda a sua casa Quero louvar A Deus Por poder contar Com vocês Aqui no Movimento Pentecostal Que vai ao ar Sempre com Um programa inédito Aos sábados E é muito importante Que você participe Do Movimento Pentecostal Que você divulgue O Movimento Pentecostal Sábado que vem Teremos um programa novo Um programa inédito E se você puder Eu quero você Conosco aqui Mais uma vez Pastor Mas se Jesus voltar Daqui pra sábado Se Jesus voltar Estaremos no céu Do contrário Estaremos aqui Com mais um programa Movimento Pentecostal Deus te abençoe Deus abençoe A sua família Novo currículo De escola dominical Da CPAD Uma proposta inovadora Que começa pela definição Das capas Coloridas Modernas Idealizadas com o objetivo De criar uma identificação Com o público A que se destina Perceberam os novos nomes Das revistas De escola dominical Agora Agora todo o currículo O que se destina Ofereço a sua família E surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD.